e aí fala pessoal e aí beleza e aí tudo jóia com vocês o vídeo de hoje aqui é só um vídeo simplesinho beleza aqui só para mostrar um detalhezinho a vocês do que eu comprei para fazer nos eventos coisa que eu tava fazendo e não tava compensando tá entendendo ó tive que comprar isso ali ó um pouco mostrar a vocês aí o que aqui que se passa vem o que que se passa no momento porque eu comprei isso aqui então pessoal é isso aí ó eu acabei comprando essas bases em aqui de baixo aqui eu não sei como é que é o nome disso aqui não mas eu tive que comprar e para colocar nas festas e sair e o bom é porque pelo menos até aumentou um pouquinho ficou mais alto né mas eu vou explicar que eu vocês o que é que significa e vocês lembram daquela festa do joão do boteco do jonas que eu levo as para lá rapaz toda a vida ficava melado de cerveja aqui ó lateral aqui do lado lado também o carmelado de cerveja aqui ó melado todo de cerveja que o povo joga no chão aí fica respingando aqui aí eu comprei isso aqui para botar em cima porque o melhor eu tava prestando atenção fica até bem melhor aí eu vou ter que pegar corta mais ou menos aqui ó vou deixar igual igual esse lado aqui eu ia cortar aqui deixar essas pontinhas aqui de fora e dou um cortadorzinho aqui e aí corta até lá atrás para botar só essa daqui em cima dessas comprei foi duas ó tem outra lá também cortar do mesmo jeito e aí o resto dessa armadeira aqui eu posso botar aqui debaixo para suspender mas é só você vendo aqui que ele tá aqui tá aqui vamos dizer que aqui é é por causa de um um dedinho uma unha só colocando aqui ele já dá uma diferença de altura também né e fica até melhor até para organizar as coisas na de 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 e para guardar já é é é é é é uma outra cor também para vocês ver como é que fica bem organizado né e vem festa também aí logo logo tô postando outro vídeo vai sair para vocês outra com velho da pisadinha rodrigo chonato tem eu acho que esse aqui ó eu também e vai ser em sede pernambuco aí eu tô dando aqui uma um geralzinho aqui ó bagaceira tá na minha mesa e a iluminação ainda tá aqui da festa que eu tinha feito e ajeitar o case aqui da mesa digital organizar ela e vocês viram aí ouvir também que eu tinha feito com essas caixinhas aqui de 10 polegadas com essa aqui que eu vou ter feito é culpador você virar a quantidade de gente que tinha lá o tamanho do lugar para vocês verem o tamanho do som não importa não negócio é o que vale é isso aqui ó e é a máquina e aqui para vocês verem eu tava usando só uma db é uma pwp pwp 12.000 e dá 3.000 watts em 2 ohms mas só que eu só tava usando ela em 4 ohms né e aí toda na geralzinho aqui tá tudo aqui ó essa caixinha aqui é da minha amiga cícera ela toca na igreja tem que ajeitar esse microfone essa caixinha dela aqui tá aqui os cabos aqui no chão e eu tô organizando a medusazinha tá aí também a partir de dezembro tem umas festazinha massa aí para apostar para vocês e aqui foi o som que eu levei na faixa de paduxa e aí esse foi o som que eu levei na faixa de paduxa como vocês podem ver ó e era só esse aplicador aqui para grave e o médio os agudos mostrar a configuração aqui ó que eu usei e aí o volume aqui eu bodei uma aumentada Zinha deixei no limite Zinho aqui ó deu uma limitada aqui e mais 10 db e aí é que eu deixei no grava aqui ó entre 38 até os 52 eu creio que aqui mais ou menos nesse pontinho aqui deixa isso aqui deve ser bem 40 eu acho aí deixei aqui no meio nem 0.95 e o corte aqui do médio eu começo aqui aqui como alto fala com meu lado de 10 polegadas eu começo com ele aqui ó de 108 ó tá vendo aí ó e finaliza aqui com ele ó entre o 1 k7 entre o 2 k4 aí eu deixo no meio mais ou menos aqui ó e para quem tem esse curso aqui pode deixar essa configuração aqui que vocês vão ver que é é cacete de som viu e o som fica bonito aí o volume grave no zero médio um pouquinho abaixo o iti pouquinho assim para cima com qualquer coisa né é pois essa daí foi a configuração que eu fiz e para o show da live de paduxa bom então é isso aí pessoal eu só fiz esse vídeo Zinho aqui básico para vocês para vocês verem aí e como o que foi que eu comprei para usar agora nas festas né que eu adquiro que eu adquiri quer dizer e aconselho a qualquer um de vocês também comprar que seria bom para o sistema de vocês assim até bom para não colocar o sistema no chão aí fica até praticamente reto não fica as caixas aqui ó tipo torta pendendo para um lado e para o outro e outra fica primeira viu ó depois quando eu cortar aqui que essa parte aqui ó que vai ficar essa caixa aqui no meio que aqui ainda tá faltando eu vou botar aqui um pouquinho perto aqui para vocês verem ainda tem tem um pedaço aqui ó sobrana tá vendo e ela vai ficar mesmo meio incertinho e aí aqui dá o que dá uma pintada Zinho eu compro uma platurinha de tinta pinta de preto pronto ninguém nem percebe que diabo que isso aqui tá lá na festa dá umas batidazinha de pé daqui ó tchau ligeiro passa o pincel aí com batida de pedra tchau 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 e aí como eu disse aí tira os pedacinhos dessa maneira aqui bota por baixo ali para dar uma erguida mais e pronto e as caixinha tá aqui ó de retorno e aí sair e a luta continua pessoal para você tá conseguiu um ficador melhor Zinho aí para o sistema aí e como eu disse a vocês quase que eu conseguia um até os seis mil ou rapaz se eu tivesse os mil e oitocentos tinha pegado o bicho dá desse meu quatro mil aqui e pegava os seis mil do rapaz lá mas assim mesmo então o ramo ficando por aqui beleza o vídeo só foi mais para mostrar mais a vocês aqui sobre essas bases aqui que é bom que é bom para qualquer um de vocês que trabalha com o sistema tem uma basezinha dessa aqui para não colocar o sistema de vocês diretamente no chão beleza valeu E aí